Música 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 Porra Nossa, acabou Depois do churrasco ter ido pro caralho Segura de resolver Que ia Achar que invadiu o morro dos Invadiu o morro dos caras Invadiu a boca de quem fez essa merda Porque já cansou De sempre ter o churrasco dele Indo pra merda Pindo pra casa do caralho Pra casa do caralho Então ele pensou Porra, tem que ser aquele velho filho da puta O rei bafurra é o nome do cara? Sei lá Enfim Lá na boca do bafurra Tem que ser aquele filho da puta do bafurra Daquela porra daquela boca Da rua de baixo Então o bafurra dos seus Homens fortemente armados Segurar o avanço do Sigurd Segurar o avanço do Sigurd Segurar o avanço do Sigurd Porque porra Ele não ia deixar que um filho da puta desse Viesse e roubasse toda a carne Que ele teve problema pra roubar Além das mina, claro E ai Começa a investida do Sigurd A vingança do churrasco Agora sim Capítulo 1 Capítulo 1 O espírito da boca de fumo E a dama da maconha Essa música é muito boa Nordeon Não entendi Nordeon Caralho Quem que ta ai? Boa caralho Deixa eu passar filho da puta É Shared Asnable É o diga Shared Asnable Caia Segura Ouvi o mais rápido que o put cara Que merda hein Eu vou ta aqui pra te dar aquele apoio Porque eu sou teu brother Falou ai Eld Eu só posso contar contigo Pode invadir a boca que eu cuido do funk É Pode deixar que eu seguro aqui essa porra Pode ficar aqui Pode deixar tranquilo que Sua casa me casa Quer dizer Ah foda Cê entendeu hein Caralho é muito diálogo Puta que pariu Olha o que não aparece agora Fudeu Ei Aira Fudeu hein Cê tem que segurar essa porra aqui Se não a gente vai matar teu filho Porra Caralho Não Eu fui irmão né É irmão É irmão É irmão É irmão Ah enfim Agora é irmão velho Agora é irmão Mas é irmão mesmo É irmão Porra maluco Só porque eu to devendo a boca de vocês Cês to achando que eu vou Que eu vou simplesmente ficar aqui quieto Porra que que tu vai fazer porra Tu quer que eu abra a cabeça desse moleque Vai logo lá porra Segura esse fio da puta aí Aí ó Fica quietinha aí Não rouba minha maconha também não Porra Tô viciada a mim Sua puta Segura essa merda aí Caralho Olha quanto boneco Começou da hora Começou muito da hora Gente do céu Que pelotão de elite é esse Começou Eles já estão agro viu Eles já estão agro Eles vão vir direto Eles já estão agro Eles vão vir direto Até o chefe Vem na sua cara Ali é o O cara Parece o O Vingador Lá do Agora o mestre Lá do Tartaruga Ninja Nossa Cadê Cadê a gente Aqueles gerandros Do Tartaruga Ninja Eles estão dentro do castelo Eles estão dentro do castelo Ah tá Qual o nome do meu nome daquele Vingador Pera aí Deixa eu salvar aqui Qual é o mesmo nome do vilão do Tartaruga Ninja Destruidor né Agora que começa o jogo de verdade Agora que começa a arena Alguém lembra aí A arena Dá pra fazer a arena e salvar depois de novo Lucas Ou já acaba a vez A não ser que você Eu acho que dá É Aí Burtão Oi Olha Olha pra aquele soldado ali Que o Eldigan falou Esse aqui Esse aqui de cima É É Ele não parece Ele não parecia o destruidor Ah A carinha dele Ah Tirar a fotinha né Porra Quando ele falou que o Eldigan tava aparecendo o destruidor Destruidor é verdade Eu lembro Olha Destruidor Vai ter que fazer a arena 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 Vai ter que selecionar quem vai vai tirar É aí ó Tem um menu inteiro aí velho É Aí tem aí arena Não sai do castelo não pô Vai na arena Cadê a arena? Não, é ali ó, vai pra cidade Visite tal, eu acho Visite tal É, visite tal É a primeira opção Isso Caraca É em luta Silvia, vai com a Silvia Depois dá pra consertar, deixa eu ficar tranquilo Cuidado, pra não morrer Não é nada Mas eu acho que aí você não morre não, você fica com um de HP Você fica com um de HP, você não morre Você perdeu na arena É, tá tranquilo Vou no banheiro e já volto aí Beleza Mas morreu Nossa, que música maneira essa da arena Continua Olha, recuperou a vida, cara Ô louco Cara, essa música da arena é legal Essa música da arena é legal até você escutar ela tanto Porque você vai escutar essa música, velho Eu ia escutar tanto essa música Errou Caralho Quarenta e seis por cento, pô Seu gordão é OP, velho É uma boa forma de farmar level e dinheiro Defesa Sim E dinheiro também, né É, level e dinheiro Mas só que tem limite, tipo Sai daí Já que aparecem as unidades difíceis aí A partir de que ponto A partir de que ponto E que isso Que isso Shit Ataca primeiro Tem vantagem Caralho E aí Entendi agora Porra Caralho Agora eu já sabia onde que é o limite, né? eu não sei se eu vou continuar não tem mais um, continua depois você aperta B e sai também ah tem como parar? só pra sair da arena igual nos outros arenas show 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 é mas se perder aí o personagem morre pra valer? não ah fica com o de hp ah esse foi louco vai no ferreiro repara a arma aí ahn repara a steel também cara isso é muito bom e é basicamente assim que a arena quase funciona deixa essas armas aí que eu nem preciso será que eu mando mais alguém? dá pra salvar enquanto você não mexer a unidade dá pra salvar nossa que delícia vou coar agora mas tem que fazer isso com cada um no caso é vai existiu vai existiu não nossa já pega alguém que tem vantagem já show 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 o nossa jogo diferente esse farienden hein secret stones secret stones não secret stones não mas quando chega o capítulo da arena a maioria das pessoas chega lá e fica um pano na arena até até não poder mais não pô não o jogo já é fácil velho tem que parar com o palco eu sei mas a galera gosta de deixar mais fácil ainda não vamos lá vambora eu lembro que a gente tava fazendo secret stones e a gente parou no capítulo que tinha que dividir entre a erica e o fai o 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